Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde aqui no horário de Lima, no Peru. Vamos com a entrevista coletiva oficial pré-jogo da Comembol com o Meia Atacante Palácio, com os colegas da imprensa do Peru. Cada um pode fazer uma pergunta, dependendo do tempo, mas uma pergunta para vocês, tá? Fiquem à vontade. Julián, boa tarde, bem-vindo ao Peru. Quais são as suas sensações nessas primeiras horas em Lima e de cara também ao último treinamento para enfrentar o universitário? Olá, boa tarde. Não, tranquilo. Agora vamos a treinar, vamos a preparar o partido da melhor forma, mas estamos convencidos de que venimos a fazer o nosso jogo. Que referências tem no rival universitário que vai enfrentar amanhã no seu estadio, a estadio lleno, ademais? Sim, estivemos falando com o treinador, temos várias referências, mas como te disse recién, nós não vamos fijar nós mesmos que venimos a fazer o nosso jogo. Que vengan sem poder ir em casa no primeiro partido, nos faze sair a buscar este encontro contra o universitário hora de visita? Não, te corrijo, sacamos um ponto, foi muito importante também não perder em casa, e como digo também aqui com meus companheiros, que não tem que perder fora de casa, nada mais. Depois dentro de casa, sim, tratar de ganhar os partidos. Mas digamos que ao ser um torneio onde um só clasifica de forma directa e o outro vai ao repechagem, com o terceiro da Copa Libertadores, complica esse tema, não poder ceder pontos em nenhum momento. Não, não, está bem o que dices, mas são partidos difíceis, de mata-mata, e a verdade é que estamos tranquilos e vamos dar o melhor para sacar um resultado positivo. Julián, que é o que sabem do universitário de deportes? Quais são as figuras mais importantes, talvez, de universitário, que vocês podem ter averiguado ou se podem ter informado? Não, a verdade é que vimos vídeos, nada mais. Em meu caso pessoal, não me fico em os jogadores, sim, em os movimentos que podem fazer, mas eles também têm que ficar em nós, que nós somos importantes e eles também têm que estar preocupados. Quanto lhes complica a vocês não contar com o Nicolás de agora em adelante? E é um tema da dirigencia, não me meto, mas, nós estamos focados no partidos de amanhã. É um tema da considerar ou um dato importante, pelo menos para vocês, enfrentar a um rival que está em uma boa racha, que não perde há 10 partidos em liga local e também em Copa? Que não, universitário? Universitário, assim é. Se é algo importante para vocês a considerar. Não, a verdade, os partidos são todos diferentes. Um pode estar mal, o outro vem, mas são todos os partidos diferentes, e nós vamos, venimos aqui visitantes, vamos a fazer nosso jogo e vamos sacar um resultado positivo. Sientes que talvez algo pode afetar o que aconteceu na final do torneio guayanense, onde não puderam ganhar, não puderam campeonar, talvez? É algo que precisam de sacá-se? Não, não, não. Foi... Temos de volta a página, porque a verdade é que nós merecíamos esse campeonato. Foi tema de terceiras pessoas que nós não podemos manejar. assim que nada, a verdade é que demos de volta a página e estamos focados no torneio brasileiro e agora na Copa Sul-Americana também. Alguma mais? Alguma pergunta? Conoces algum jogador universitário? O conheces? Não, não, não. A nadie. A nadie. A nadie? A nadie? A nadie? Pessoal, muito obrigado. Fim da entrevista coletiva pré-jogo com o Meia Palácios. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo de bom.